Olá, meu nome é Lucas Lima e agora você conhecerá a oportunidade que poderá mudar a sua vida por completo e para melhor. É uma apresentação de negócio de uma empresa fantástica, a qual será resumida e você poderá encontrar maiores informações sobre a empresa, sobre os produtos, sobre as franquias e também sobre o fantástico sistema binário nos vídeos seguintes. Seja bem-vindo ao futuro, seja bem-vindo ao World Car. Empresa 100% nacional, a World Car tem sua sede no Centro Empresarial Galeria Plaza, em Campinas, às margens da Rodovia Dom Pedro. Possui produtos exclusivos, abrangência nacional, mais de dois anos de atividade, tem comprometimento com a qualidade dos seus serviços, equipe altamente qualificada em treinamento, oferecendo recursos suficientes para todos os franqueados e evolução na qualificação dos produtos e desenvolvimento da empresa. Parceria com os melhores visitoriadores oferece atendimento em todo o território nacional. Rede com mais de 40 mil prestadores de serviço em todo o Brasil. A World Car tem como produto carro-chefe, as garantias de reparo, que são créditos para reparo em funilaria, pintura e estética automotiva, com três modalidades, garantia Gold, Plus e Premium, que vai desde cobertura de R$ 2 mil até R$ 10 mil. Tem também assistência 24 horas World Car, rastreador, carro reserva, um fantástico kit Lux Car, que oferece conforto, limpeza e segurança e também um portal de veículos Car Face com anúncios a partir de R$ 99,00. Todos os clientes que possuem um produto ativo na World Car concorrem mensalmente a um Ford Car do primeiro ao décimo primeiro mês e no décimo segundo mês um Veloster zero quilômetro. Os sorteios são realizados pela Loteria Federal sempre ao último sábado do mês. A World Car oferece uma oportunidade fundamentada em quatro pilares. A estrutura da empresa com sede própria, uma funilaria própria, parceria com as melhores empresas ligadas ao setor automotivo do Brasil. Possui produtos exclusivos, treinamentos fantásticos com coaches e muito mais. Um sistema de ganho também fantástico ao qual você conhecerá agora. E você poderá fazer parte da nossa empresa através do sistema de expansão. World Car Franquias Conheça um pouco do mercado de franquias. Tem como força no Brasil um faturamento que chegou a R$ 103 bilhões em 2012, mais de 2.400 empresas em novas redes de franquias, 104 mil franqueados, aproximadamente 1 milhão de empregos diretos e geração de rendimento para milhares de pessoas. Saiba agora como você pode obter grandes lucros em seu próprio negócio World Car. Quais são as vantagens de você ter o próprio negócio World Car? Você terá aí a oportunidade de fazer a sua independência financeira, fazer os seus próprios horários, terá tempo para desfrutar o que o seu trabalho estará proporcionado. Porque não adianta ter dinheiro sem ter tempo para desfrutá-lo. Escolha ter mais tempo com a World Car. A World Car oferece 9 formas de ganhos, sendo 3 com vendas diretas de produtos e 6 com vendas de franquias. Através das vendas para os produtos, renovação anual, bônus de renovação, bônus de rede multileve de produtos. Terá também o bônus de início rápido ou indicação direta, bônus de rede binária, bônus de rede multileve de franquias, bônus empreendedor, bônus de graduação e na participação dos lucros da empresa. O World Car é sem dúvida o melhor investimento. Você pode se tornar um franqueado com baixo investimento, começar a trabalhar agora e com lucros imediatos. Fazer parte do mercado que mais cresce no Brasil. Quanto custa fazer parte desse time World Car? Você tem duas opções e terá como um investimento muito baixo. Você poderá fazer parte através da franquia prata World Car, que é uma licença de uso válida por 6 meses por apenas 799 reais. Você ganhará, como bônus empreendedor, 5 vouchers de assistência 24 horas, a qual a venda desse produto será integralmente destinada a você no seu escritório virtual. Poderá fazer parte com a franquia definitiva vitalícia e hereditária, com apenas 2.999 reais. Você receberá, como bônus empreendedor, 11 vouchers de franquia prata, sendo cada uma delas 799 reais. Valor integralmente repassado a você no seu escritório virtual. Tem a possibilidade também do upgrade para a franquia ouro. O que é o upgrade? É o franqueado que entrou com o prata e em 60 dias tem a oportunidade de fazer a migração para a franquia ouro, pagando somente a diferença de 2.200 reais. Receberá, como bônus empreendedor, 9 vouchers de franquia prata de 799 reais. Valor também que será integralmente pago a você no seu escritório virtual. Veja como obter grandes lucros, sendo um franqueado WordCard através do sistema de comissionamento, premiação e reconhecimento. Receberá 15% de comissão da venda de cada produto. Poderá receber nas garantias de reparo, nas vendas das assistências 24 horas, rastreador, carro reserva, kit LuxCard e 30% dos anúncios no CarPace. Receberá também o bônus de vendas indiretas, que é a rede multileva de produtos. Você ganhará 0,5% da venda dos seus franqueados até o oitavo nível, bônus de indicação direta. Cada franqueado prata que entrar na sua rede, ligado diretamente a você, você receberá 60 reais, no caso de um upgrade 140 e uma franqueada ouro, você receberá 200 reais na indicação direta. Bônus de rede binária, você receberá 300 pontos no franqueado ouro, 70 pontos no prata e no caso de um upgrade 230 pontos. Bônus de rede binária, venda de franquias, você recebe 100% dos pontos da sua equipe menor. Como funciona o bônus de indicação direta? Você se cadastrou e você precisa ativar o seu binário, você precisa qualificar para receber os bônus da empresa. Então, você terá que fazer no mínimo duas indicações diretas, lado direito e lado esquerdo. Neste exemplo, temos como indicações diretas franquias ouro, a qual você receberá 200 reais em cada franqueado ouro e no par binário, você já iniciará ali na qualificação recebendo o bônus do par binário no valor de 300 reais, ativando-se assim e recebendo um total de 700 reais. A primeira indicação irá sempre para o seu lado de origem. Bônus binário, comprando que você receberá os pontos e terá o recebimento em valores sempre considerando a sua perna menor. Neste exemplo de indicações diretas, você recebeu aqui no seu par binário, na sua indicação direta dos franqueados ouro, 200 reais no lado esquerdo, 200 reais no lado direito, tendo ali 3 franqueados ouro no seu lado da perna menor, fazendo assim 900 pontos e mais 400 pontos, que são os 400 reais da indicação direta, com um total de 1.300 reais em recebimentos no seu escritório virtual. Bônus de rede multilevel de franquias, você recebe 5%, você recebe 5 reais da entrada de cada franqueado prata na sua rede, ligado direto ou indiretamente a você, até o oitavo nível. Como exemplo, temos a indicação de 5 franqueados prata e cada um fazendo 5. Um total de 488.280 franqueados vezes 5 reais, 2.441.400 reais. Temos também o bônus de rede multilevel de franquias, onde você recebe 15 reais nas franquias ouro, que entrar diretamente ou indiretamente a você, até o oitavo nível. Um exemplo anterior, 488.280 franqueados, todos sendo ouro, você receberá 15 reais no total de 7.324.200 reais. Você não está sozinho. Você receberá, sem custo adicional, um kit de treinamento Business Play, um kit de apresentação de negócios e um manual do franqueado, que irá ajudá-lo e orientá-lo na sua caminhada, na sua empreitada com a World Car Franquias. Aqui você tem um sistema de reconhecimento, prêmios de graduação e você poderá se tornar um franqueado Safira com 10 vendas diretas da franquia ouro ou 200 vendas diretas de produto. Você estará qualificado a um franqueado Safira e receberá 2% do faturamento da empresa, dividido entre todos os graduados Safira. E ganhará um cruzeiro marítimo pela costa brasileira com acompanhante ou um iPad. Prêmio de graduação Franqueado Esmeralda. É o franqueado que acumular 30 mil pontos na sua equipe menor do binário ou 500 vendas diretas de produto. Ganhará um iPhone. Prêmio de graduação Franqueado Rubi. 100 mil pontos acumulados na sua equipe menor do binário ou 2 mil vendas diretas de produto. Terá como prêmio uma viagem internacional com acompanhante para Caribe ou Las Vegas com tudo inteiramente pago. Ou se preferir um relógio Rolex da marca Submarino. Prêmio de leitor diamante. 200 mil pontos acumulados na sua equipe menor do binário ou 10 franqueados Safira no seu primeiro nível. Receberá como prêmio um automóvel Hyundai HB20 zero quilômetro inteiramente quitado no seu nome. Prêmio de graduação Diretor Red Diamond. 1 milhão de pontos acumulados na sua equipe menor do binário. Ganhará como prêmio um automóvel Mercedes C180 zero quilômetro inteiramente quitado no seu nome. Prêmio de graduação Diretor Blue Diamond. 15 milhões de pontos acumulados na sua equipe menor do binário. Receberá um automóvel Ferrari 458 Thaline seu nome inteiramente quitado. Prêmio de graduação Executivo Black Diamond 21º nível e último da empresa. 40 milhões de pontos acumulados na equipe menor do binário. Passará a fazer parte do conselho administrativo da empresa. Passará a receber 10% do faturamento líquido da empresa dividido entre todos os Black Diamonds. e irá ganhar como prêmio um iate ou uma mansão no valor de R$ 2.500.000. Lembrando que com a Wordcar você ganha, não concorre. Só depende do seu esforço e da sua dedicação. Regulamento para receber os bônus. Vouchers Bonificados. Os vouchers bonificados das franquias prata e ouro são promocionais e têm validade de 30 dias para o uso, não podendo ser substituídos ou reembolsados. Os vouchers bonificados não geram comissão de venda direta. Você recebe um voucher por mês, começando após 30 dias da ativação da sua franquia. Para receber seus vouchers, é necessário no mínimo um compartilhamento por semana em suas redes sociais, divulgando o site Careface. Limite diário da rede binária. Você poderá receber até R$ 50.000 por dia da sua rede binária. Para receber seus bônus, é necessário ter no mínimo um produto ativo em sua franquia. Para receber seus bônus binários, é necessário indicar no mínimo dois franqueados diretos, um à esquerda e outro à direita da sua rede binária. A empresa cobra R$ 300 anuais como taxa de reativação da sua franquia ouro e 6% de vouchers pelo uso e manutenção da marca somente dos valores recebidos por você e que serão descontados quando você solicitar os recebimentos. Fora isso, não há mais nenhuma taxa e você poderá administrar tudo na comodidade do seu escritório virtual em nosso site através do www.worldcar.com.br. A oportunidade está dada, a decisão é sua. Chegou a hora de mudar a sua vida. Comece agora a realizar os seus sonhos. Venha para a WordCard. Você quer, você pode.